Oi pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos encerrar os nossos estudos sobre a Revolução Francesa, falando sobre a era de Napoleão Bonaparte. Então vamos lá conferir. A última fase da Revolução Francesa é chamada de Diretório. São cinco diretores girondinos que assumem o poder, uma fase que vai de 1795 a 1799. Só que assim, a população estava cansada e os girondinos não resolviam a situação da população. Então eles mesmos, a alta burguesia girondina, temendo mais prejuízos ainda, décimo ano de Revolução, vendo a figura de Napoleão Bonaparte, um jovem general do exército, uma pessoa que tivesse mãos firmes para acalmar a França, acabar com a Revolução e resolver as coisas. Napoleão chegou ao poder em 1799, no chamado Golpe de 18 Brumário, encerrando a Revolução Francesa. Começa aí a era de Napoleão Bonaparte, que tem repercussões inclusive na história do nosso Brasil. Primeira coisa, 10 anos de Revolução. Então assim, né? Um caos completo, completo. Destruição, morte, economia destruída, agricultura destruída. Então assim, a gente precisa arrumar a casa. Napoleão tomou uma série de medidas para tentar recuperar a economia francesa, que era a principal prejudicada para esses 10 anos de Revolução. Primeiro, um monte de gente não tinha emprego, e não adianta nada ter um monte de gente desempregada, porque essas pessoas não irão consumir produtos. Para arrumar emprego para o maior número de pessoas possível, em menos tempo, Napoleão criou uma política de obras públicas. Então construção de ruas, avenidas, reforma de prédios públicos que tinham sido destruídos. Além disso, Napoleão garantiu a divisão de terras feita pelos jacobinos em 1793, porque lá no período da República Jacobina, houve a divisão de terras, o que beneficiou os camponeses. Então aqui, o Napoleão já consegue a simpatia dos trabalhadores urbanos, com a política de obras públicas, e também dos camponeses. Além disso, ele criou uma nova moeda, o Franco, e criou o Banco da França. Então assim, gente, vamos começar de novo. Então a ideia era essa, vamos começar de novo. Vou criar uma nova moeda, vou criar um novo banco. Ele apoiou as atividades da burguesia, comércio e indústria, inclusive com algumas medidas protecionistas. Ele tentava se aproximar do liberalismo econômico do Adam Smith, mas nesse momento tomou algumas medidas protecionistas para ajudar a burguesia francesa a se recuperar. E também ele organizou a administração pública, que organizou ali postos de trabalho, deu uma... Porque tinha muito funcionário, lembra aqueles privilegiados que recebiam pensões do governo, aquela coisa toda? Então ele deu uma ajeitada nisso tudo. Além disso, em 1804, Napoleão criou o Código Civil, também chamado de Código Napoleônico, ou Código Civil Napoleônico. É um código de inspiração iluminista, que fala sobre a questão das liberdades individuais e sobre a questão da família também. Nesse código, Napoleão garante a igualdade jurídica, a liberdade individual econômica, a liberdade religiosa, até aí, superiluminista. Mas proíbe sindicatos, proíbe greves, não dá liberdade para os trabalhadores que reivindicarem direitos, mantém a reforma agrária, dá o direito à propriedade. Só que ele restabeleceu a escravidão nas colônias francesas. Então, assim, fica meio, né, igualdade, liberdade, restabeleceu a escravidão nas colônias. Mas, né, de uma maneira geral, ele acaba dando liberdade para a população francesa. A França melhora economicamente e as pessoas têm uma simpatia muito grande pelo Napoleão. O governo dele é bem aceito pela população. Aí, em 1804, só para satisfazer uma vontade dele, ele faz um plebiscito. Plebiscito é uma consulta ao povo. Com a pergunta, você quer que Napoleão seja imperador da França? Na prática, gente, isso não ia mudar nada, porque ele já estava governando. Mas sabe aquele negócio, imperador, né, dar um título de imperador? Aí tem uma cerimônia de coroação, todas aquelas coisas, né? A população, lógico, estava gostando, né, do governo dele e votou, né, a favor. Então, ele é coroado como imperador da França. E ele inicia também diversas campanhas militares para ampliar os domínios do seu império. E aqui estou mostrando para vocês o Arco do Triunfo em Paris, que é um dos pontos turísticos importantes da cidade, que foi construído durante o governo do Napoleão Bonaparte. Napoleão começa, então, com seu exército, que era um exército poderoso, a invadir, a dominar outras regiões da Europa. Os alvos dele eram principalmente a Áustria e a Crúcia, países que durante a Revolução Francesa tentaram, né, invadir, né, a França. Essas ações foram responsáveis pelo enfraquecimento do absolutismo na Europa e pela expansão dos ideais iluministas. Nesse mapa, mostra aí, né, a expansão dos domínios napoleônicos. E ele levou com ele todas aquelas medidas que ele fez na França, que eu falei, né, em alguns slides anteriores aí. Então, após atividades da burguesia, obras públicas, reforma agrária, todas aquelas coisas. E aí, cria-se uma contradição. Muitas pessoas achavam Napoleão um herói, porque ele acabou com o absolutismo em vários países, e levou essas reformas econômicas, melhorou a vida das pessoas, levou também o Código Civil com ele. Só que muita gente o considerava um vilão, porque, assim, ele estava invadindo, né, outros países, e, culturalmente também, impondo seus valores, impondo suas coisas, né. Então, é uma relação meio que de amor e ódio aí, né. O Napoleão fez coisas boas, foi responsável pelo enfraquecimento do absolutismo, mas também foi responsável pela expansão dos ideais iluministas na Europa. Só que o Napoleão tinha uma meta, era a mais importante da vida dele. Ele queria tomar o lugar da Inglaterra como potência econômica. Só que, para fazer isso, ele teria que entrar em guerra com a marinha inglesa, que era a mais poderosa do mundo. E o Napoleão sabia que ele não ia levar vantagem nessa guerra. O exército francês em terra era bom, só que a marinha inglesa era muito superior às outras. Então, o que ele pensou? Preciso enfraquecer a Inglaterra economicamente, de um outro modo. E este modo ele encontrou em 1806, foi o bloqueio continental, onde o Napoleão proibiu toda a Europa de comercializar para a Inglaterra. Quem desobedecesse, teria o seu território invadido pelas tropas francesas, que eram as melhores da Europa. A ideia do Napoleão era todo mundo vai ficar com medo, toda a Europa vai ficar com medo, aí os países europeus vão começar a comprar de mim, não vão mais comprar da Inglaterra, a França vai ficar rica e a Inglaterra vai ficar pobre. Eu vou conseguir o que eu queria. Só que as coisas não eram tão simples assim. A Inglaterra, lógico que não concordou com isso, continuou comercializando com alguns países por meio de contrabando, então, por baixo dos panos, escondidinho, e muitos países começaram a reclamar que a França não dava conta de sofrer o mercado europeu. Porque no século XIX, a Inglaterra já estava na segunda revolução industrial. Então, assim, né? E aí, a gente não pode comprar da Inglaterra, aí você... Cadê? Cadê os produtos? Se os produtos não são iguais aos ingleses, os produtos ingleses são melhores, então, né? E aí, queremos produtos. Chegou um momento em que um país deixou de obedecer ao bloqueio continental porque não tinham condições financeiras para isso. Este país era Portugal. Portugal, que era dependente econômico da Inglaterra, Inglaterra sua best friend, falaremos disso mais pra frente. Portugal, que era governado pelo príncipe regente, Dom João VI, que estava no trono porque sua mãe, Dona Maria I, a louca, não tinha condições de governar, e que ficou dividido. Portugal é um país pequenininho, né? Um exército pequeno. Ficou dividido entre o dinheiro inglês e o medo da invasão francesa. Só que Dom João conseguiu enganar Napoleão Bonaparte. Nas palavras do próprio Napoleão. Em 1807, Dom João pediu para avisar os franceses que os portugueses não iriam mais aderir ao bloqueio. Só que antes das tropas francesas chegarem a Portugal, a família real fugiu aqui para o Brasil. Que aí a gente fala disso, né? Bem mais pra frente. Em 1812, outro país resolve desobedecer ao bloqueio continental. Mas sabe assim, uma coisa? Ah, aí cansei, Napoleão, não vamos mais. A gente não vai mais obedecer, tá? Se quiser, venha. Estamos preparados. Em 1812, começa a campanha da Rússia. Os franceses reúnem um exército de 600 mil homens e vão para a Rússia. Napoleão achou que isso seria a glória da vida dele. Vou conquistar a Rússia. País de grande extensão territorial. E aí a Europa verá a força do meu exército. Verá o quanto eu sou poderoso. Só que a campanha da Rússia foi o maior desastre da vida do Napoleão Bonaparte. Os russos usaram várias táticas de guerra que usaram em vários momentos da sua história. Dentre elas, a tática de cada vez mais puxando o exército inimigo para dentro do seu território. Até que chega um momento que começa o inverno russo. Inverno com tempestades de neve e temperaturas baixíssimas. O chamado general inverno. Os russos estão acostumados com esse clima. Os estrangeiros não. Durante vários momentos da história da Rússia, seja ela chamada de Rússia ou União Soviética, eles usaram essa tática do inverno. Não só isso, um exército bem preparado, mas o inverno acaba ajudando. E aí a campanha da Rússia foi um fracasso total. Dos 600 mil homens que foram, 40 mil voltaram para a França e a sua maioria gravemente ferida. Então assim, voltou, né? Milhado, milhado mesmo. E aí ele começa a ser questionado. 600 mil soldados, você volta no 40 mil? Então assim, né? Cadê o grande Napoleão Bonaparte? O grande Napoleão Bonaparte será tirado do poder em 1815. Ele é feito prisioneiro na Ilha de Elba. E a família Bourbon volta ao poder agora com Luís XVIII. Só que agora não é mais absolutismo, não. Uma monarca constitucional. O rei com poderes limitados. A Revolução Francesa mostrou que não cabia mais o absolutismo na Europa. Os países que o Napoleão invadiu terão seus territórios reorganizados, então a França devolve os territórios. Aí aconteceu uma outra coisa na história da Europa, uma reorganização política, econômica, social. Mas a Revolução Francesa deixou os seus resquícios, digamos assim. Melhor que resquícios, deixou as suas influências. Mostrou de uma maneira violenta que o absolutismo não tinha mais o porquê de existir. Mudou as estruturas sociais. Acabou com os privilégios do primeiro e segundo estado. A França vai se reorganizar. Século XIX, início do século XIX, a França vai começar a se industrializar. Um processo chamado de segunda revolução industrial que a gente vê mais para frente. E aí outras coisas vão acontecendo na Europa. que nós veremos ao longo dos próximos capítulos. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha esclarecido suas dúvidas. Caso tenha ficado em alguma coisa, deixe aqui no comentário que eu te respondo. Não se esqueça também de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar como tela final a parte 3 do vídeo sobre a Revolução Francesa que fala sobre as fases da Revolução. E nós voltaremos a falar sobre Napoleão Bonaparte quando estivermos tratando com mais detalhes da vinda da Família Real Portuguesa ao Brasil, ok? Então, obrigada a todos por terem me acompanhado até aqui. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!